Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aí da nossa série de Skies of Arcadia, beleza? Esse daqui é o episódio de número 45, onde nós vamos continuar fazendo alguns descobrimentos aqui. E o meu amigo aí, o Tássio, ele já me lembrou de que eu deixei um pequeno descobrimento aqui pra trás. Deixei ele mais ou menos aqui, cadê? Tá aqui a Isla da Pirata, a Ilha do Templo, certo? Se eu não me engano, deve estar mais ou menos aqui no Oceano Médio, tá? Então a gente vai virar um pouquinho aqui, deixa eu ver, pro oeste, acho que é isso mesmo. E vamos tentar seguir, deixa eu ver, eu acho que é isso aqui. Não sei se dá pra ir por aqui, mas vamos conferir no mapa se é isso mesmo. É isso mesmo, a gente ir direto, é um pouquinho antes aqui da Isla do Templo, tá? Se eu não me engano, deixa eu ver. Rapidinho aqui. É isso mesmo, antes da Isla do Templo eu tenho um descobrimento, então vamos lá então. Ok, voltamos aqui na Ilha do Templo pra pegar como referência, né? A localização aqui, que a Silvermon, deixa eu ver, Silvermon alguma coisa, certo? Silvermon Pitch fica, no caso, ao oeste daqui, né? Então aqui, ó, a gente vai passar por essas rochas aqui e é bem aqui pertinho mesmo, tá? Bem pertinho? Só passar por essas rochas aqui e logo nestas encostas gigantes aqui, ó. Vamos ver, eu acho que é por aqui mesmo. Ok. Ok, se eu não me engano, ó, tá nessa, tá logo nessa pontinha aqui, ó. Vamos lá. Olha aí, a bússola novamente, né? Ficou meio maluquinha. Então temos aqui o que seria a Silvermon Pitch no inglês, tá? Aqui é tipo roio lunar, beleza? Ah, deixa eu ver aqui, ó. São ilhas pequenas, como a Ilha do Pirata e a Ilha Inglesa, Inglesia, Inglesia. Estão na... deixa eu ver aqui. Estão em um... ficam em pequenos lugares onde caem pedras lunares. São raros assim. E são raros de encontrar depósitos como estes. Estão grandes. Segundo a lenda, as pedras lunares de prata guardam o poder da vida. Beleza, daqui nós vamos continuar alguns descobrimentos aí. E vamos ver aqui o nosso próximo descobrimento. Agora daqui nós vamos lá para Ishitaka, que nós vamos dar uma olhada lá, que tem pessoas... Tem pessoas lá que a gente tem que ver, beleza? Tá aqui o Orteca, tem o Monte Lunar. E nós vamos lá, ó. É basicamente ao... deixa eu ver. Só virar para cá, vamos subir aqui, ó. Isso, é mais ou menos para cá, ó. Deixa eu dar uma conferida aqui. Isso, é mais ou menos para cá, só seguir reto. Tá? Só seguir reto. Ok. Vamos lá. Só seguir reto, né? Consultar o mapa tem que ser reto o suficiente para a gente não sair do curso, né? Aí estamos, digamos que, no reino de Ishitaka, beleza? E aqui tem, digamos que, as capitais, né? Aqui fica o reino de Ishit... Digamos assim, né? Tá aqui o que seria o Monte Lunar, mas ainda faz parte do reino de Ishitaka. Aqui é Orteca, aqui é a cabana do rei, e aqui fica Rixis, certo? E no caso aqui, nós vamos... Deixa eu ver aqui. Nós vamos... Nós vamos aqui para o lado da cabana do rei, beleza? Eu acho que é isso mesmo. Ou é em Orteca, especificamente? Eu acho que é em Orteca mesmo, tá? Eu acho que é em Orteca que a gente vai conseguir encontrar aí o que a gente procura. Virar um pouquinho para cá. Mais para cá. Está aqui em Orteca, onde a gente já não vem há décadas, né? Há décadas ou episódios. Tem vários episódios que a gente não vem aqui. Vamos ver aqui se tem outros lugares para a gente ir. Já vamos fazer um save aqui rapidinho. Ok. Vamos descer. Espero que seja aqui mesmo o lugar certo, né? Nós temos que falar com duas pessoas aqui. Deixa eu ver. Ali, ó. A esposa do Sentime, ela falou Homem, como está você, Sr. Vice? Quanto tempo? Por que não se... Por que não se... Ah, sim. Por que você não escolhe um quarto e fique um pouco? Eu acho que não. Eu acho que é isso mesmo. Ah, o Hans. Estamos aqui falando com o Hans, né? Que ajuda a gente tem muito tempo. Se eu não me engano, ele é filho do Sentime. Ele falou... Ah, agora você é capitão, não é verdade, Vice? Ah... Em hora boa. Ah, neste momento trabalho como técnico. É uma fábrica. Mas quando... Mas quando acabar o contrato, claro que... Eu gostaria de saber se estaria disposto a me aceitar como parte da sua tripulação. Eu queria ser o mecânico de seu navio. Ah, claro, velho. Claro, vai ser mais um membro aí. Que vai se juntar a equipe futuramente. Ok, temos aí mais um membro. Vamos entrar aqui. O Sentime falou... Olá, senhor Vice. Quanto tempo sem ver. Vejo que agora você tem seu próprio barco. E o capitão tem obrigações de proteger seu navio e sua tripulação. É um trabalho pesado. Espero que você vá bem. Claro que vamos. Vamos sim, muito bem. Vamos ver se não tem nada mais pra cá. Não, não tem. Falar com as criancinhas aqui também. É, eu acho que as criancinhas não tem nada pra dizer, né? Vamos lá, vamos voltar. Eu acho que não tem nada mais pra fazer por aqui. Vamos lá, então. Voltando aqui. E vamos falar com as pessoas que restam por aqui. Eu tenho que procurar agora também a Merida, né? Que eu acho que... Não sei se ela aqui é uma vingança, algo assim. Talvez ela se unha na tripulação. E tenho que procurar também aí o... Aquele... O tal do Tica-Tica, né? Tenho que procurar ele também. Deixa eu ver se é por aqui mesmo. Eu acho que eu vou subir. Não sei se subir é mais seguro que descer. Não sei o que tem lá pra cima. Eu não lembro, né? Tem muito tempo que a gente não veio aqui. Muito tempo mesmo. Ok, temos aquele teleportador, né? Vamos dizer assim. Ah, aqui eu já vim, ó. Aqui eu já vim. Resta pra gente aqui mesmo é descer, ó. Tem ali... Eu vou tentar me guiar pelo minimapa. Só que eu não sei se dá. Porque esse mapinha aqui é até bem confuso, digamos assim. Porque aqui em... Em... Em Shitaka, né? As coisas meio que... Que são tudo estruturas de madeira, ó. Como vocês podem ver. E daí fica bem complicado mesmo, tá? Fica bem complicado a gente controlar o caminho, né? Eu mesmo me perco toda hora aqui. Vamos ver se a gente consegue ir nos lugares que a gente quer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é um labirinto. Subir aqui. Detalhe ali que aquela moça aqui, cara, estão dançando até hoje, né? Vamos falar aqui com o nosso brother maluco, né? Especialidade dele é alienígenas e pássaros voadores. Digamos assim, né? Brincadeira a parte do alienígena. Estamos falando agora com o Tika-Tika. Ele fala ali... Você tem um navio bonito. Você voou muito por aqui? Você conhece muito bem esta região? Você viu um navio onde toda a tripulação são só de mulheres? Às vezes vejo passar por esta área. São muito distintas de nossas mulheres. Apesar dos meus olhos... Nem sempre vejo onde elas vão. Eu morro de curiosidade para saber. O Vais perguntou só mulheres? Você se refere à aldeia Ixanes, né? A aldeia que a gente encontrou. Ele falou assim, sim, deve ser essa mesmo. Então, existe uma aldeia onde só vivem mulheres. Eu estou buscando durante muitos anos. Obrigado. Você é o maior, né? Eu acho que é o melhor marinheiro que conheço. Leve-me contigo no navio. Então, ele quer se juntar à tripulação. Ele falou, eu quero viajar contigo. Ele falou, o Vais falou, é sério? Você vai se unir à tripulação do meu barco? Ele falou, sim, é isso mesmo. Eu me unho na sua tripulação. Eu estava buscando alguém que poderia aproveitar a incrível agudeza de meus olhos. Com meus olhos posso ver o inimigo de longe. Também as coisas com total claridade. Eu vou ser de muita utilidade. Beleza? O Tica-Tica se uniu à nossa tripulação aqui, ó. Vamos seguir em frente. Agora eu quero falar com aquela mocinha que, no caso, é a Merida, tá? Acho que é Merida. Nem sei. Acho que eu estou confundindo o nome dela com outra coisa. Outro desenho. Eu não sei. Enfim. Vamos descer aqui e ver se a gente acha ela, né? Eu lembro que a gente tem que subir. A gente tem que ir lá naquele bar, né? Ela fica num bar que tem aqui. Uma pena a gente não poder ter acesso ao mapa de forma detalhada, né? Seria muito melhor ver esse mapinha todo detalhado. Vamos ver aqui. Deixa eu ver pra onde é que isso vai. Vamos ver. Eu acho que daqui dá pra sair lá no bar. Não tenho muita certeza, não. Vamos torcer pra ser isso mesmo e a gente sair lá no bar, né? Ou nos andares de cima, que eu acho que dá pra descer, né? Aqui, ó. Tem um escorregador aqui. Como ela fica no bar. Deixa eu ver. Eu acho que consegui... Eu vou descer por aqui, ó. Vou descer por aqui e não sei onde que a gente vai parar, ó. Será que é aqui? Eu acho que é aqui. Eu acho que a gente chegou no lugar certo. Isso. Eu acho que é aqui mesmo. Aqui está a mocinha que eu falei com vocês. Olha aí. Olha aí. Olha aí que bonitinha ela dançando. Muito bonitinha, né? Vamos falar com ela aqui agora. A Merida, na verdade, é ela que falou com a gente, né? Ela falou... Você tem um navio impressionante. Espero algum dia subir a bordo. Estou buscando amigos que possam me ajudar a vingar de Valua. Escrevi uma carta aqui, Tiá. Estão lembrados? Ela falou ali, ó. Escrevi uma carta aqui, Tiá. E joguei... E joguei para o céu em uma garrafa. Nela eu pedi guerreiros fortes para ajudar na minha causa. Essa é a garrafa que estava lá na Ilha dos Marinheiros, garrada no... No caso, no farol. Certo? O Vais falou, né? Ele meio que interrogou. Ele falou... Eu a peguei no oceano. Merida falou... É a carta que eu enviei a Ketia. Eu mandei porque estou necessitada de sua ajuda. Eu garanto que Ketia mandou vocês. Vocês são os guerreiros que eu estava esperando. Por favor, leve-me com vocês. Quero enfrentar Valua. É verdade... É verdade que eu não sou muito forte. Mas sei... Mas... Mas se eu dançar, animarei a todos. Então, deixa eu ver o que ela vai sendo na tripulação. Eu acho que é meio que a distração da tripulação. Eu não sei ao certo o que é isso, né? Uma pessoa que está ali na tripulação e que vai ajudar ali a distrair todo mundo. Eu acho que é algo do tipo, né? Meio que... Não sei se pode se dizer que o equivalente é um bobo da corte. Mas é por aí, tá? Eu acho que é por aí. Por que não dá para falar com esses bichos, hein? Vamos lá para a saída aqui. Eu acho que é a saída, né? Aqui, ó. Vamos lá. A gente já recrutou o Tika Tika e a Merida, tá bom? Eu acho que o que tinha para fazer aqui em Shitaka a gente já fez. E daí, se tiver mais alguma coisa aqui, vai ser os descobrimentos. Vamos lá, voltando aqui de onde que a gente saiu. É só subir agora. Vamos lá. Nossa, aqui é realmente um labirinto, né? Deixa eu ver. Ah, não. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? É tão labirinto aqui que eu já tava perdido. É pro outro lado e não precisa descer. Isso aqui é muito labirinto, cara. É muito... Ok, vamos sair daqui agora. É por aqui mesmo. Regressar ao navio. E daqui nós vamos olhar aqui. Tem um descobrimento ali perto na região, né? Ali da cabaninha, né? Do esconderijo do rei de Shitaka, tá? Vamos ver aqui, ó. No mapinha. Cabana do rei. Fica pra cá, né? Fica ao norte. A gente já tá meio que na direção certa. Vou abaixar aqui porque eu não sei. Tem um descobrimento por aqui. Eu só não consigo saber onde. Vamos lá. Vamos lá. É caça aqui, né? Opa, opa. Tá por aqui mesmo. Tá por aqui. Olhando aqui, exatamente aqui, olhando para a cabana do rei, para a ilhazinha do rei, está aqui a capital escondida, no caso uma cidade antiga escondida. Palácio de Shitaka. Esse palácio de pedra foi uma vez o lugar de cerimônias baseado no calendário lunar ancestral, que se criou no reinado dos reis lunares, uma cultura essencial em Shitaka durante... Não sei, durante um período aí, né? Mas foi destruída faz anos por Valua. Ok, vamos aqui para o próximo descobrimento. Certo, vamos aqui. Deixa eu ver. Não sei se é para cá, se é para lá. Mas enfim... Vejamos. Esse daqui é um navio de Shitaka. Olha, que bonito, hein? Que bonitinho. Vamos aqui para o nosso próximo descobrimento. Agora não tem mais cerca aqui, né? Parece que romperam as cercas aqui. Vamos indo aqui para o próximo descobrimento. Que fica exatamente aqui, ó. Deixa eu ver. Isso fica aqui. A bússola já está girando ali, né? Então aqui nós encontramos o Nido de Rock. Vamos ver o que é isso. É um pássaro lendário de pedra. Só o ovo tem tamanho o suficiente para alimentar uma cidade inteira durante um ciclo lunar. Mas pouca gente é tão valente, deixa eu ver, tão boba, para se aventurar a roubar um ovo de Nido. Que é esse pássaro gigantesco. Beleza? Daqui nós vamos aí para o nosso próximo descobrimento. Vamos ver se a gente vê alguma coisa por aqui. Vamos ver. Eu acho que tem um descobrimento aqui, ó. Isso, temos um descobrimento aqui. Deixa eu ver. As encontrado, o débil voluntar. Eu não sei o que é isso. Deixa eu ver. Eu acordei no meio da noite e vi um objeto resplandecente. Junto às ilhas desabitadas. A princípio eu pensei que eram coisas minhas, né? Tipo, coisas da minha cabeça. Mas logo vi como eram as luzes, como elas se moviam. Descrevendo estranhas formas no ar. Marinheiro anônimo. Enfim, ele viu coisas no ar, né? Vamos aí para o nosso próximo descobrimento. Vamos lá. Estamos aqui um pouquinho perdidos, né? No jogo, vamos dizer assim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que a gente vai para aqui assim, ó. Isso aqui eu acho que é onde tem mais um descobrimento, ó. Vamos lá. Isso, temos um descobrimento aqui. Se trata do Trono Gigante. Uma enorme pedra cuja forma lembra uma mercedora. Não sei, talvez seja uma cadeira. Enfim, acho que a forma da superfície dela dá origem a várias histórias ali. Como a de um enorme ser verde que vivia aqui. O animal peludo que dormia. Enfim, né? Então tem essas duas lendas aí. De um enorme ser verde que vivia aqui. Pode ser até aquele giga, né? O giga verde. E de um ser peludo enorme que dormia aqui. Aí eu já não sei, né? Ok. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa aqui. Ah, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Capital de valor. Como eu não estou conseguindo achar, tá? Esse descobrimento que eu estou procurando. Eu vou ir andando aqui, tá? Vou ir andando aqui nessa direção. Tá? Para ver se a gente consegue encontrar, tá? Eita, eu acho que não era para ser isso não, né? Vamos virar para cá, ó. Eita. Ok, vamos lá. Agora sim. Agora eu acho que nós estamos indo bem, hein? Estamos indo bem. Encontramos aqui o que é o nosso descobrimento aqui. Ruínas do farol. Ruínas antigas. Deixa eu ver aqui. Que se converteram em um farol. para ajudar a orientar os navios de Valua em seu caminho ao norte. Mas à medida que a cultura de Valua se desprezou... Ah, sim. Ah, não. Enfim, a cultura de Valua começou a ir para o sul, né? Então, este legendário farol foi... Acho que ele foi abandonado, né? Foi abandonado aos ventos, beleza? Vamos agora aqui, seguindo por esse estreito aqui. Vamos à procura do nosso último descobrimento, né? Vamos dizer assim, deste episódio. Então, vamos lá, ó. Eu não mostrei o local do mapa aí da maioria, mas esse outro fica aqui assim, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui a capital de Valua. A gente entrou aqui do lado aqui, ó. A gente veio por essas... Tem uma parede, né? De ventos fortes aqui. A gente veio por aqui, entrou pelo estreito e estamos aqui, tá? A gente veio aí pelo oceano norte e entrou no estreito e estamos aqui agora, ó. Vamos lá, ó. Temos uma cratera aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Segunda cratera. Ok, vamos ver aqui. De dentro desta cratera, certo? Vamos ver aqui, ó. Ok, vamos ver aqui de dentro da cratera, né? Vamos abaixar aqui. Eu sei que deveria estar aqui, ó. Mais ou menos ao sul, né? Mais ou menos aí ao sul. Só que eu não tenho certeza, porque eu cacei aqui tudo e não achei ainda. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Eita, acho que é ali. Vamos ver se é aqui. Isso, enfim. Até que enfim, encontramos aqui o último descobrimento aqui do nosso episódio aí, 45. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Se trata de um palácio antigo, ó. Precioso castelo antigo junto a um lago no centro de Valua. O descobrimento de várias posições, não sei, instrumentos de torturas encontrados nas masmorras, né? Reviveu lendas, lugares sobre bruxos e desaparecidos e desaparições misteriosas. Então é isso aí, pessoal. Esse daqui foi o nosso último descobrimento aqui no caso do episódio aí, 45, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado aí também do... Enfim, estejam gostando aí da série, beleza? Nos vemos aí, então, no episódio 46, onde nós devemos aí, né, fazer mais alguns descobrimentos e devemos também continuar na história aí dos piratas aéreos, beleza? Eu vou ficando por aqui, falou e até o próximo vídeo.